Música Mais atrás, aí recebendo o Jânio, já tocou e caiu o Jânio, a bola chega de novo nos pés do Felipe, ele toca rapidamente, que drible sensacional Excelente leitura do Lucas Oliveira agora, salvou seu companheiro de equipe, tinha tomado um drible espetacular né Paulinho Igor, tocou o ferro, corta a luz do Igor, a bola entra agora no passe com o Rodriguinho, foi pra cima, abriu o espaço, tá de frente, faz grande defesa de Fante Se ele acha o Tom, era grande chance do gol Exatamente Ih rapaz, excelente jogada aí agora A equipe do Praia que só ficou com três jogadores em relação ao passando, Claudinho, Betinho e o Jean Bovenino Ficou a bola, vai pintar pra fora, o Rude recebeu no meio, tinha oportunidade Tá esperando um pouquinho mais a equipe da Suévia, o Atlântico né, pé embaixo o tempo todo Olha o William Bolt, conseguiu o chapelar, completou, salva de novo o Andrei, meu Deus, que coisa, só dá o nome do Andrei na transmissão